Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações. Mestres em julgar. Esse é o nosso tema de hoje. E quem são os mestres em julgar, se não nós próprios? E o próprio Mestre Jesus, que era o verdadeiro Mestre, deixou esses avisos para nós, por meio dos seus evangelizadores, por meio dos seus discípulos. Mateus mesmo coloca para a gente o seguinte, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vês uma trave no vosso olho? Hipócritas! Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Não julgueis a fim de não ser de julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Olha só! Não julgueis para não ser de julgados. Na mesma medida que nós julgamos o próximo, nós também poderemos ser julgados, ou com certeza seremos julgados. E a gente pergunta, meus irmãos, por que será que ainda somos tão insensatos a ponto de percebermos o mal que está dentro de outras pessoas e não conseguimos ver o que está dentro de nós? Por que será que isso acontece conosco dentro de uma normalidade que é anormal? Parece que nunca conseguimos nos colocar no lugar do outro. Se o que está acontecendo com o outro estivesse acontecendo conosco, como é que nós agiríamos? Temos que refletir sempre antes de julgar. Será que muitas falhas que nós vemos nos outros não poderiam acontecer conosco também se nós estivéssemos no mesmo lugar, na mesma situação, nas mesmas circunstâncias? É muito comum nós nos referirmos, por exemplo, aos flagelos da humanidade que foram provocados pelos homens, como, por exemplo, as cruzadas, a inquisição, o santo ofício, a escravidão, a crucificação de Jesus, sempre nos referindo aos homens daquela época, dizendo que eles eram ignorantes, maldosos, insensatos, atrasados. Eram, sim, tudo isso. Só que nós só esquecemos de analisar que aqueles responsáveis pelas cruzadas, pela inquisição, santo ofício, escravidão e tantas outras maldades, éramos nós mesmos. Quem estava fazendo tudo isso no passado éramos nós. Por isso que ainda estamos aqui até hoje para resgatar essas falhas coletivas que fizemos. Nós somos mestres em julgar, por exemplo, a classe política. Mas será que se nós estivemos em um cargo político, nós seríamos diferentes? Só poderíamos falar se nós estivéssemos lá. Se fosse conosco, estivesse acontecendo. Se eu estivesse lá ocupando uma cadeira política. Porque todo político, se a gente analisar, tem pai e mãe. Vocês já viram alguém que não tem pai e não tem mãe. Portanto, a família que precisa ser corrigida primeiro. Quando todas as famílias forem exemplares, os políticos também serão exemplares. Não tenhamos dúvidas disso. Cabe a nós cuidarmos bem, darmos moral para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos dependentes, de alguma maneira. Exemplificar as virtudes boas, todas as virtudes. Exemplificar que aí nós formaremos uma classe de homens virtuosos lá na frente. E os políticos estarão entre eles. E quando nós nos referimos à marginalização infantil? Que cada dia parece crescer. Penso que todos concordam com isso. Cada dia nós vemos mais crianças aí abandonadas. Crianças problemáticas. E o que nós estamos fazendo para amenizar isso? Para amenizar esse flagelo que cada vez a gente vê crescer em nosso país e em outros países também. Além de nós colocarmos culpa no governo, será que estamos fazendo alguma coisa? O governo tem que fazer a parte dele, com certeza, e até faz. Agora, nós podemos ajudar de alguma maneira e não ficar só criticando. E nos acontecimentos sociais também. Nós somos mestres em fazer julgamentos precipitados. Nós sabemos o que aconteceu, nós já estamos julgando antes, porque somos influenciados muitas vezes. ainda mais que a mídia, muitas vezes, ela é tendenciosa. Ela nos leva a acreditar naquilo que ela está informando e não é informação, né? Não é informação. Informação é falar friamente no que está acontecendo, só passar notícia. Mas não. Que é influenciar as pessoas que estão vendo. E a gente acaba sendo, como aquele velho ditado, Maria vai com as outras e acaba entrando nos julgamentos também. Passamos a ser tendenciosos, sem saber realmente o que aconteceu. Nós julgamos fácil. Mas vamos ver algumas coisas que a gente julga assim também. Algumas notícias que nos chamam a atenção, chamam a atenção de todo o Brasil, chamam a atenção de todo mundo. Aquela mãe, por exemplo, que ela resolveu descer do apartamento para pegar algo lá na caixa de Correios e quando voltou para o apartamento, a criança dela tinha caído e desencarnou. Poxa vida. Temos que ficar julgando demais essa mãe? Outra notícia também, nesse mesmo viés que aconteceu, um pai foi levar a criança na creche. Aquele dia a creche estava fechada. Ao invés dele levar para casa a criança, ele seguiu o hábito diário dele. O hábito diário dele era sair da creche e ir para o trabalho. Chegou no trabalho, subiu para trabalhar, esqueceu a criança dentro do carro e a criança também veio a desencarnar uma criancinha de colo que ficou lá na cadeirinha. Olha que coisa. Mas será quem somos nós para julgar? Porque o massacre de julgamentos que eles sofreram, que essas duas pessoas sofreram, porque elas eram as responsáveis pelas crianças, é claro, foram terríveis esse massacre. A realidade é que, além de serem punidos pela perda dos seus filhos, que eles estão punidos, eles não queriam que os filhos deles morressem. Além de serem punidos por isso, ainda serão punidos pela justiça. Então, acontecem acidentes, muitas vezes, simplesmente por pequenos descuidos e que nós desconhecemos muitas vezes e que acontece conosco muitas vezes e que poderia acontecer conosco. Será que é necessário essas pessoas que acontecem isso serem julgadas por nós também? Além do que está acontecendo? Além do próprio julgamento delas, do auto julgamento? Porque nesses momentos nós deveríamos, era o quê? Nós deveríamos orar, nós deveríamos vibrar por aquelas pessoas que necessitam de muita força para continuar sobrevivendo. Porque a perda de um filho já é considerada uma das maiores dores para os pais. Imagine quando essa perda é provocada pelos próprios pais. É mais dolorido ainda. É muito difícil o auto perdão. E nós estamos aqui pisoteando nessas pessoas ainda. E conosco acontecem muitas coisas, como estamos falando. porque comigo já aconteceu algumas coisas e com vocês não aconteceu nada disso? Suas crianças, por exemplo, nunca enfiaram o dedo na tomada? Nunca se engasgaram? Nunca apertaram o dedo na cadeira? Nunca foram mordidas pelo cachorro, arranhadas pelo gato? Nunca se perderam num shopping, num supermercado ou numa praia? Nunca caíram da cama quando era bebezinho? E muito mais outros acidentes domésticos que poderiam ter resultados desastrosos e até funestros? Nunca aconteceu nada disso? Passa um pouquinho aí na mente de cada um. Se aconteceu ou não aconteceu. Porque se nada disso aconteceu com vocês, ainda assim, eu conclamo a refletirem antes de julgar. E se já aconteceu alguma coisa por serem descuidados, por sermos descuidados, que já aconteceu comigo, vamos tomar o cuidado antes de julgar os outros. Mesmo assim, meus irmãos, todos têm o direito de exercer seu livre-arbítrio, todos têm o direito de julgar. Se quiserem julgar, julguem. Mas se deem a chance, reflitam antes. Vamos tentar o máximo possível abdicar desse título de mestres em julgar. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações.